Bom dia, gente! Mais uma despedida hoje dessa casa linda que a gente ficou, super gostosa, muito estruturada, muito bom aqui em São Francisco do Sul. Agora a gente vai pra Curitiba. Bora! Começou a cair uma chuva aqui agora e, gente, eu morro de medo de chuva na estrada. Olha, você já morre de medo de estrada. Mas qualquer adversidade, meu Deus! Qualquer coisinha que seja, assim, diferente, eu já fico mais assustada ainda. Isso que é engraçado, né? Eu gosto de viajar, amo viajar, mas eu morro de medo de estrada. Mas tudo bem. Tomara que essa chuva não piore, né? Eu torcendo pra não piorar a chuva, olha aí. Oi, gente! Hoje já é outro dia, só que eu vou continuar o vlog aqui pra vocês. Nós estamos em Curitiba e a gente tá indo conhecer o Recanto dos Papagaios e a Colônia Wittemarson. Eu acho que é assim que fala. A gente quer conhecer esses lugares diferentes aqui perto porque a gente nunca foi e ninguém nunca mostra, geralmente, esses lugares. E parece que é bem legal. Então vamos lá com a gente. A gente tá passando aqui do lado do Mercado Municipal de Curitiba. E aqui, nessa rua do lado, tem uma das melhores coxinhas que a gente já comeu nessa cidade. Isso, pelo menos, há uns anos atrás. É. Algum dia, se você estiver aqui em Curitiba, vem aqui Café Municipal, se eu não me engano o nome do lugar. Gente, é muito boa, muito boa mesmo. E aí, gente, deu ruim. Nossa, olha o reflexo do sol. Deu ruim. O Recanto dos Papagaios estava fechado por conta do Covid, né? Mas estamos indo direto pra Colônia Wittemarson, então. É uma pena, né, que lá tá fechado porque parece que é muito lindo. Mas fica pra uma próxima. Nossa, gente, a entrada aqui da Colônia é muito boa. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Lugar legal pra fazer foto. A Colônia, ela é assim, ó. Tem várias casinhas. Bem fazendinhas, sabe? Tem várias confeitarias. Tudo é na pegada mais alemã. Restaurantes. A gente tá vindo numa segunda-feira, então a maioria dos restaurantes está fechado. Mas o que a gente quer conhecer, pelo que a gente viu na internet, tá aberto. Wesley tava falando que essas colônias, esses lugares, assim, que a gente tem passado, lembra muito filme de terror. Na verdade, o pessoal aí que gosta de assistir filme de terror, esses lugares mais isolados, assim, é... Não, é porque tudo que acontece é nesses lugares, assim, em filme, assim, normalmente. O casal saindo pra algum lugar, estraga o carro... É. Não, aí a gente passa por uma placa de cemitério assim. Não, aí a gente passa por uma placa de cemitério assim. É, hoje o nosso rolê realmente foi errado. Vamos lá, Vi. Lavínia, tô passeando aqui com a Lavínia um pouquinho. O carro tá ali atrás, mas o rolê com certeza foi errado, porque tá tudo fechado aqui. Só que tá marcando no Instagram, por exemplo, que tá aberto. Aí a gente veio, né? Achando que tava aberto, que tava funcionando, mas tá fechado. Fazer o quê? Vamos partir, partir pra outro lugar agora. Estamos voltando agora pra Coletiva, sem encher o bucho com um café gostoso, mas com fotos bonitas, pelo menos. Tem mais uma história pra contar. Com certeza. Nunca é perdido, né? Sempre tem alguma coisa pra aproveitar. É, gente, como nada deu certo lá, nem no Recanto dos Papagaios, nem na Colônia, vocês viram aí pra onde a gente veio, né? No café municipal. A gente comprou as coisas lá e veio comer aqui dentro do carro, porque, né, a gente não gosta de comer nos lugares. E quase que nós perdemos a coxinha. Quase. Gente, é... Tinha só duas e uma mulher tinha, tava pensando se queria pegar. Daí eu fui lá, pedi as duas. A mulher falou, ah, deixa eu ver se a moça vai querer. Meu Deus, vai querer, quer ver? Aí ela voltou, não, não quer. Aí, de repente, a Letícia, ué, a moça passou com uma coxinha pra lá? Você não pediu duas mesmo? Do jeito que a gente tá meio azarado hoje, eu falei, pronto, perdemos coxinha agora também. Mas não, tá aqui. Meu, continua muito boa. Depois de sete anos, quase. Muito boa. A moça disse pra mim que é ele que produzem a coxinha. Gente, sério, eu não sei o que eles fazem nessa massa. Não sei mesmo, mas é boa demais. Se você vier pra Curitiba, vem aqui no Café Municipal. É do lado do Mercado Municipal. Na frente, né? É, na frente. Inclusive, eles têm outros produtos que é fabricação deles mesmo. Pão, com fermentação natural. Bem bacana. Muito bom. Eu pedi um coffee shake de ovo maltine. E também depois a gente pediu uma fatia de cheesecake. Olha o requeijão que vem. Pessoal, esse... Esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo que eu não sei se deu muito certo. Mas o importante é que acabou bem. Porque a gente comeu uma coisa maravilhosa. E deu dica de um lugar super gostoso pra vocês aqui de Curitiba. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês estão gostando dos vídeos. E é isso aí. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho